Vamos lá, vamos filmar mais uma bala, só tô pegando tric, só tric, velho. Vamos tentar filmar essa pegada aí, corta a remessa e vamos ver se sai mais um. Só falta agora parar a pescaria, mas acho que não. O Wess trabalhando a isca, dando umas dibicadinhas nela, é igual soltar pipa esse negócio aqui. Dando umas dibicada, atraindo peixe, simulando um peixe ferido. Tem aqui a minha isquinha descansando, é, não saiu nenhum peixe dessa vez, mas essa isquinha aí os peixinhos estão gostando dela. Mais um arremesso bonito. E vamos filmar o ataque do peixe. A gente nunca acredita que vai pegar o peixe, assim de repente sai quatro peixes de uma vez. Acredita em cada arremesso, como diz o Nelson Nakamura, tem que acreditar em cada arremesso, é ou não é, Elison? Acredita em cada arremesso, traga até o final. Pegou! E pegou mais um! Essa filmada é o vivo, olha lá! Peixe na hora! Tá aqui o bicho! É, Elison! Hoje a pescaria... Faz a varinha beber água, esse não faz, né? Ah, a varinha é grossa, cara? E o que que veio? Ah, espada, velho! Espada aqui é mato! Olha lá que bonito o peixe, olha só! Peixe e espada aqui é mato! Me soltar as peixes, cara! Peixe e espada! Olha só, como briga o peixe! Opa, quase deu uma mordida na perna dele! Tá fora, rapaz! Parece que vai ficar profissional em tirar peixe e espada da isca! Quer dizer, da... Opa, e quase deu mais uma mordida! Esse peixe tá faminto! Opa, Elison, aqui em cima de mim não, né, rapaz! Você comporta! Cansou, cansou? Ô, ô, ô! Essa boca aí, rapaz! Pode falar pra lá, vamo! Pode falar pra lá, vamo! Vou ter que editar essa parte! Para, para! É só espada-trick! E isso aí! Tá aqui o peixe pra não mostrar que é o... Nossa, esse aqui é maior! É... E vai pra foto? E vai pra foto! Vamo tirar mais uma foto, pescaria! Como que você tá filmando? Vou perder essa pescaria só porque eu tô filmando! O Elison já tá pegando... Qual que é esse? Ah, não sei, bicho! Ele é o quinto peixe, vejo! Quinto peixe de hoje! E eu peguei uma! Peguei um? É, peguei uma! Ué, eles batendo seu recorde aqui! Nos peixe de espada! Olha o dentão do bicho! Parece uma piranha, até, ó! Esse não ia escapar nem que ele quisesse! Tirou a boca! Gente, já não, Cati! Já não é! O Elison tem problema de enjoo! Tem problema de enjoo, cara! Tem que chacoalhar um pouquinho pra mexer! Ah, deixa eu tirar! Então fica meio que eu tiro! Tô ficando enjoado! Tá bem, Cati! Ah, eu não vou olhar, Cati! Esse balanço! É, esse mais um grande! Tira uma foto aí! Vamo guardar! Vamos dar um pause! Apertar! Vamo guardar!